E aí pessoal, Rede Genacional aqui na área com esses companheiros bão demais Breno e Caio Cesar, como é que vocês estão? Tudo jóia? Fala meu parceiro, Vitão, das antigas Rapaz, não é nada das antigas, sempre aí Rapaz, o Vitão foi um dos primeiros a entrevistar nós, hein? Rapaz, eu acho que eu fui primeiro, não foi? A partir de 2013 foi, da Londres, né? Da Londres Aqui em São Paulo, não é? Foi em São Paulo, realmente Depois disso, ainda na época da NGT Foi, o programa Nossa, e vários programas Inclusive, eu tenho que mandar uns vídeos pra vocês a respeito das gravações de vocês Legal demais, por favor, é bom aqui Sensacional, bom, vamos ao que interessa Bom, queria falar, felicidade em estar aqui com vocês Mais uma vez E agora tivemos uma recente feliz notícia Que vocês estão junto com a Som Livre E qual a expectativa de tudo isso? Vocês que vieram aí desde muito pequenos Sempre batalhando no sertanejo Vocês acreditam que será um divisor de águas na carreira do Breno e do Caio Cesar? Cara, a Som Livre foi mais um sonho Mais uma etapa, assim, de conquistas, né? A gente acompanha a Som Livre, cara Desde sonho de criança, assim Que a gente morava no interior E todos os comerciais Todos os comerciais passavam a Som Livre, né? E a gente sempre brincou A gente sempre teve o sonho De fazer parte da Som Livre A Som Livre é a gravadora do número 1 do Brasil E poder fazer parte daquele time, cara São pessoas, gente boa São galera Entrou uma galera nova na Som Livre Que também estão a fim de trabalhar E poder fazer um trabalho junto com eles Eu acredito, cara, que vai dar uma diferença muito grande, assim É um passo muito grande de estar junto com eles, né? Com certeza A gente está bem feliz Bem empolgado aí pra trabalhar Sensacional Como vocês tentam manter, assim, a cabeça no lugar? Porque a gente sabe que o assédio é muito É complicado Bom, eu conheço vocês há muito tempo Sei que vocês são pessoas simples Vocês são tranquilos, acessíveis Como vocês acham que vocês devem manter a cabeça no lugar? Pra que a fama não suba a cabeça? Até mesmo porque vocês conhecem Diversos artistas hoje são quase inacessíveis Como vocês acham que vocês Vocês realmente vão manter essa linha acessíveis Pro público, pros seus fãs? Como é? Cara, nós somos assim Quem conhece a gente Você conhece Já foi até em casa E sabe que nós somos muito família Bem de essência Eu acho que o fato da nossa família estar junto com a gente Fez uma base muito boa Então a gente gosta disso A gente gosta do contato com o público De receber fã no camarim De receber O nosso trabalho depende do público Então se a gente Se isolar do público Não tem trabalho, né? Então a gente gosta desse contato De sentir a energia De cada um dentro do camarim, né? E aí que o Iubre falou Acho que família é a base, né? Você tem que estar a cabeça no lugar E nossos pais são bem presentes No sentido também Meu irmão mais velho também Puxa assim Até a galera do escritório, cara Fala pra você São assim Puxa a gente pra baixo mesmo, né? Tá assim Subindo o pé E puxa o pé no chão sempre E a gente gosta É bom ter pessoas assim do seu lado, né? Sensacional Você falou na família E eu lembro um momento Do seu pai se emocionando Na gravação do DVD O pai de você estava do meu lado Vocês estavam cantando E o Cezão Ele realmente estava desabando em lágrimas Era até difícil conversar com ele Como que vocês acreditam Que a família tem uma importância? A gente sabe que vocês sempre foram pessoas Que batalharam Sempre pra chegar em um bem comum Mas qual que é o sentimento? Até tem uma foto que está circulando aí Vocês dois Um olhando pro outro O Caio chorando pra caramba E quando vocês olham aquela imagem Vocês acham que vocês realmente venceram? Ou vocês ainda estão com a minha? Nós vencemos uma etapa, né? O DVD foi um momento de muita emoção Pra quem conhece a gente A gente sabe quando a gente lutou Pra alcançar esse sonho Então lá na hora Realmente foi uma emoção Muito grande Entre o Caio e a nossa família Nossos amigos Os fãs Então a gente realmente venceu Sim O DVD foi uma vitória Mas é aquela coisa O trabalho nunca para A gente sempre quer mais Então agora com esse DVD A gente pretende trabalhar muito mais Muito mais Na verdade o DVD é assim É a vitória de uma etapa Começando em uma outra Então assim O trabalho nunca cabe Acho que o sonho é isso mesmo Você pode estar Número um do Brasil Que você tem sempre planos Pra aumentar e nunca parar E eu acho que esse é o pensamento certo Você nunca pode pensar Putz, agora já Tipo, cheguei Você tem que sempre querer mais É isso que incentiva Sensacional Obrigado meus companheiros Deixa um abraço pro pessoal Valeu galera Vou dar um abraço Pra que todo mundo curte nosso trabalho Um beijo Meu parceiro Vitão Também bom ver você sempre Tá nós uma vez juntos Bora uma matéria Bem bacana também Pra ser Nós precisar armar Vamos que vamos Valeu galera Um beijo Vamos que vamos Vocês assistem aí